E olha só, a maioria das pessoas tem lapsos de memória. De vez em quando, não é difícil encontrar quem saiu para fazer as compras no supermercado, por exemplo, e voltou sem vários itens. Ou alguém que diga que não se recorda onde deixou os óculos, ou as chaves do carro. Alguém que abre a geladeira, mas não lembra exatamente o que foi buscar, e por aí vai. São muitos casos. E casos assim fazem parte da rotina de qualquer pessoa. Mas o aumento da frequência desses lapsos de memória tem feito muita gente pensar que pode ter algum problema grave ou de saúde envolvido. Algo como Alzheimer precoce é até mesmo um tumor. Sobre esse assunto eu converso agora mesmo com o neurologista Gustavo Noleto, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio mais uma vez para a gente falar desse assunto. Falar em um lapso de memória é algo que toca e que desperta uma buzina em muita gente, né? É difícil encontrar alguém que não tenha certos momentos de esquecimento ao longo do dia, né? Isso é normal. Exatamente. É muito comum hoje em dia queixas de memórias na rotina, né? E para o nosso bem, a grande maioria dessas queixas é absolutamente normal. E ela vem, na maioria das vezes, pelo estresse de atividades. De excesso de atividades, sobrecarga de atividades e o estresse do dia a dia. Isso faz com que a gente tenha menos atenção e a gente retenha menos as informações. Então, quando a gente precisa resgatar aquela informação, a gente muitas vezes não consegue. Isso acontece, por exemplo, em lista de supermercado, vai sair para comprar alguma coisa e não lembra. Ou não lembra onde deixou a chave do carro. Não lembra, por exemplo, de um compromisso que fez e, por conta do excesso de informações naquele momento, não conseguiu reter de forma adequada, né? Então, graças a Deus, tranquilizo as pessoas para dizer que a maioria das vezes, esses lapsos de memórias, principalmente quando eles são eventuais, eles não são decorrentes de uma doença mais grave. Geralmente, eles estão associados à nossa rotina, que hoje em dia é muito atribulada, é muito cheia de informações, né? É tela de celular, são mil compromissos e por aí vai. Aquele imediatismo, né? Tudo para resolver ali na hora, termina esquecendo de alguma coisa. Mas existem ali situações que precisam ser observadas, né? Quando esquecer o básico, com frequência, é algo que precisa ser investigado. Exatamente. Principalmente quando é uma queixa muito recorrente, algo que se repete muitas vezes. E se isso estiver associado a alterações de comportamento, então a pessoa tinha um padrão de comportamento, uma personalidade, mudou a personalidade. Ou a outras queixas neurológicas, por exemplo, uma dor de cabeça progressiva, ou um déficit neurológico, aí há um sinal de alarme. Aí, muitas vezes, a investigação, uma avaliação com um especialista, exames complementares devem ser feitos de forma a descartar outras causas que podem cursar com alteração de memória. Sejam elas doenças neurodegenerativas, que a gente conhece, ou até tumores, por exemplo. Mas lembrando que o fator de risco inerente, principal, para essas alterações neurodegenerativas é a idade. Embora existam apresentações mais precoces, mas a grande maioria de pacientes mais idosos. Então, pacientes jovens, em geral, a gente vai acabar caindo naquele grupo de sobrecarga de atividades. Mas, distúrbio do sono, que é muito comum hoje em dia, né? Se o cérebro não repousa, ele não consegue reter as informações de forma adequada. E quando você vai evocar essa informação, você não consegue. Alterações hormonais, então, período da menopausa, há uma certa névoa em que, naquele período, por alterações hormonais, pode haver um comprometimento da consolidação das memórias. Alimentação inadequada também a gente pode apontar como um vilão nesse contexto. E um fator que acho que todo mundo já deve ter ouvido é a questão de infecção por Covid. Não se sabe exatamente o mecanismo pelo qual, mas um processo inflamatório, decorrente dessa infecção, certamente afeta os processos celulares e moleculares que consolidariam a memória. E até um terço dos pacientes que tiveram Covid se queixam, de queixa de memória, de alteração de memória, e a gente sabe e espera que a maioria desses pacientes tenha uma melhora progressiva e espontânea. Mas é muito comum hoje em dia pessoas que tiveram Covid se queixarem de déficit de memória. É comum, eu já ouvi bastante essa frase, já fiz até reportagem sobre esse assunto. Doutor, outra coisa, eu observo, já ouvi bastante, também tenho essa preocupação com relação à memória, porque a gente precisa lembrar de muita coisa estando aqui exatamente nesse ponto. e eu escuto bastante que é necessário ao longo da vida exercer algumas estratégias para preservar, não é isso? O ser é ele, para preservar a memória, é tudo bonitinho, tem que fazer exercícios, não é isso? Perfeito, perfeito. Bom, a nossa memória, como parte de uma função do nosso corpo, ela precisa ser cuidada ao longo da vida. Então, isso vai desde a alimentação, a prática de atividade física. Se possível, realizar técnicas de relaxamento, hoje em dia está muito em alta a questão da meditação. Para ajudar também na organização do dia a dia, ter as tarefas bem definidas, preciso tomar nota quando são muitas informações, a famosa agendinha. Mas, em relação à nossa mente, a gente precisa treiná-la. Então, o que ajuda, por exemplo? Praticar o aprendizado de novos instrumentos musicais. Por exemplo, você vai desafiar o seu cérebro. Você tem uma rotina, você não toca nenhum instrumento. Mas, a partir do momento que você vai tentar exercer uma atividade diferente, você vai resgatar outros circuitos cerebrais. Então, você vai fazer o cérebro se exercitar. Tocar instrumentos é um exemplo. Aprender novos idiomas é outro exemplo. Por exemplo, joguinhos que estimulam a memória. Ou mesmo caça-palavras. Que são atividades que você não fica muito passivo. Quando você vai ver TV, telas, em geral, você é meio passivo. Você não precisa se esforçar. Aquilo vem e você só recebe a informação. Mas, atividades em que o seu cérebro participa ativamente, comum, caça-palavras, joguinhos que exercitem a memória, também a gente recomenda, principalmente as pessoas que estão numa fase da vida de a próxima aposentadoria que não tem muito treino, né? Em geral, não conseguem manter aquela atividade mental. Então, é importante que isso seja lembrado. Doutor, é um assunto que me é muito curioso. Eu quis trazer o senhor aqui justamente porque é algo comum, é algo da rotina das pessoas. Eu agradeço demais essas dicas, essas informações. E a mensagem é justamente essa, né? É ter atenção a essa saúde, cuidar direito. É saber se está tudo dentro do lapso de memória, que é considerado normal, né? Exatamente. Como todo o processo patológico de doença, que é uma minoria desses efetivos de memória, eles decorrem não de um evento único na maioria das vezes. Geralmente, é o processo que vem ao longo de anos. Então, se a gente cuidar bem do corpo, desde a parte física até a parte mental, a memória agradece. Maravilha. Muito obrigada por ter vindo. Um excelente dia ao senhor. E, diante de qualquer novidade, eu volto a ler seu lá aqui. Estamos à disposição. É um prazer. Um bom dia a todos. Obrigada novamente.